Tamo presa, tamo presa dentro do quarto. Não tá arrumando, pera. Vá se foder, viu? Primeiro que a gente não conseguia entrar. Agora a gente não consegue sair. Tô derretendo. Vou tomar por aqui, tchau. O taxista deve tá aí fora. Por que você não enrolou o bagulho pra dentro da bunda? Da mochila? Pelo menos. Isso aqui, amiga. Com a cauda. Laura, nem põe pra fora, essa caralho. Desculpa aí, gente, mas é que tudo tá cheio. Olá! Sim, mas eu não... Você não abre a porta. Não, não. Dá licença. Tô. Não vai. Tico. Porque o outro não vai para a direita, que é para cima, para cima. Para cima. Não vai. Que ele é a polícia. A arroma a porta. Ah, a arroma. Ah, tá. Não vai para a direita, tá? Dei. Ah, tá. Eu tenho que colocar. Que no arroma. oi, mas não tem passado bem agora, bem graças vamos